ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. TRE mantém eleições para dia 6 de agosto, depois de nova decisão do STF. Homem é assassinado no Dom Pedro, zona centro-oeste, e pode ter sido vítima de emboscada. Boletos atrasados poderão ser pagos em qualquer agência bancária a partir de segunda-feira. Campanha quer diminuir o número de queimadas na capital. E ainda nadador amazonense conquista título em campeonato na Itália. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. O Amazonas vai ter eleições para governador de novo. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, derrubou a liminar que suspendia o pleito. O TRE divulgou hoje que mantém o calendário e a eleição vai ser realizada no dia 6 de agosto. Assim que o TRE foi comunicado da decisão do STF, os trabalhos foram retomados. O presidente do tribunal, desembargador Iedo Simões, chegou a dizer que o mais coerente seria realizar as eleições nos dias 3 de setembro, primeiro turno, e primeiro de outubro, o segundo turno. Nós passamos oito dias com o processo suspenso e quando nós elaboramos esse calendário, ele estava um calendário bem chuto, os prazos bem exíguos e que daria para nós concluirmos. Como essa paralisação prejudicou esse andamento dos prazos da eleição, nós temos que dar continuidade. Mas em uma reunião com os representantes de partidos no fim da manhã, ficou acordado que as eleições serão mantidas no dia 6 de agosto. Eu aqui estou para cumprir e a decisão que nós vamos cumprir é que ela está presente. O caso concreto é este, dessa decisão de hoje. Então nós vamos trabalhar em cima da decisão de hoje. A nova decisão do STF repercutiu entre os candidatos a governador e também no governo interino. Você tem novamente o direito próprio, seu pessoal, de escolher o seu dirigente, o seu governador. No dia 6 de agosto irá escolher o futuro governador de forma legítima, escolhendo as propostas e um plano emergencial. Eu cumpro aquilo que for determinado pela justiça. Eu estou pronto, eu tenho sempre falado que eu estou pronto para votar para a Assembleia. Eu não sou candidato, o povo que escolha. E aquilo que a justiça determinar, aquilo que a justiça decidir, eu irei acatar e irei cumprir. A preocupação é com os prazos. Pelo menos cinco pedidos de impugnação de candidaturas ainda não foram julgados e precisam ser apreciados. O prazo para lacrar as urnas eletrônicas também foi perdido. O TRE vai agilizar tudo para cumprir o calendário. Quase oito milhões de reais já foram gastos. O tribunal também pediu sete mil militares federais para garantir a segurança do pleito em 22 municípios do estado. Na segunda, começa a propaganda eleitoral nas ruas. E na terça-feira, no rádio e na televisão. A retomada das eleições foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, ontem à noite, pelo ministro Celso de Mello, que derrubou a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Mas ainda cabe recurso. Além disso, o STF ainda não julgou o pedido de eleições indiretas da Assembleia, que daria aos deputados o poder de decidir quem governa o estado. E o governo suspendeu o escalonamento dos policiais civis e as promoções dos PMs. O anúncio foi feito na entrega de 50 viaturas e dois helicópteros para a segurança. Na frente do sambódromo, um grupo de policiais civis fez um ato contra a suspensão do escalonamento da categoria. Nós estamos aí há três anos sem receber a data base, que é uma reposição salarial de acordo com o índice, com o INPC, que é perda salariais. Todo ano o governador teria que pagar essa reposição, que chega a 8,5%. Ele não pagou em três anos. É que o governo do Amazonas anunciaria nesta sexta-feira a gratificação dos servidores da Polícia Civil e as promoções dos PMs. Mas a retomada da eleição suplementar para o governo do Amazonas impediu a decisão. Eu já encontrei o mecanismo, já encontrei os meios, já encontramos a questão, 90% a questão financeira já está resolvida, os impactos que isso possa causar nas finanças do Estado. Dá para absorver, dá para pagar. Eu só preciso, como eu falei, de uma segurança jurídica que me garanta essa condição, as promoções, o escalonamento, para que eu não possa sofrer sanções posteriores. E a notícia veio no dia que o governador entregou 50 viaturas e dois helicópteros para reforçar a segurança aqui na capital. Essas 50 viaturas, elas fazem parte de um programa de revitalização da frota. Nós já entregamos 50 antes, já foram algumas viaturas para o interior, por exemplo, as de Parintim já foram, outras virão, Tabatinga, Benjamin Constant, nós vamos mandar viaturas para o interior e vamos continuar revitalizando até que a gente possa trocar todas as viaturas que já tem um ano e pouco, dois anos. Nós retornamos ao patrulhamento aéreo e esse patrulhamento dá um suporte maior para a nossa tropa no solo. Nós estaremos inicialmente num período da manhã e à tarde dando suporte para as viaturas. E isso também dá agilidade e o tempo de resposta da Polícia Militar e todo o sistema de segurança fica mais rápido. Uma mulher foi presa no aeroporto tentando embarcar para Campinas, em São Paulo, com 10 quilos de maconha do tipo skunk na bagagem. Darlene Silva, de 29 anos, foi presa no aeroporto internacional Eduardo Gomes depois de uma denúncia anônima. Ela veio do município de Tefé. Darlene foi abordada no saguão do aeroporto no momento em que aguardava um voo para Campinas, onde a droga seria entregue. Durante a revista, a polícia encontrou na bagagem 10 quilos de maconha do tipo skunk avaliados em 100 mil reais. Disse que é a primeira vez que ela faz esse transporte. Inclusive, disse que receberia a quantia de mil reais quando chegasse em Campinas com essa droga. Essa é a 13ª apreensão de drogas no aeroporto internacional este ano. Mais de 150 quilos de entorpecentes já foram apreendidos. Ao todo, 17 pessoas foram presas e um adolescente apreendido. Todas essas informações no aeroporto, principalmente, a grande maioria, não vou nem dizer todas, são através de disco de denúncia. É muito importante para a gente esse acesso a essa informação tão rápido. Então nós temos feito boas apreensões no aeroporto em razão do disco de denúncia. Ela não tinha passagem pela polícia e agora vai responder por tráfico de drogas. Daqui a pouco começa hoje o Festival Folclórico do Parque 10. E ainda, homem é assassinado do Dom Pedro e pode ter sido vítima de emboscada. Já, já. Tchau. Tchau. Tchau.